Fala galera, Messias Brasil mais uma vez com vocês aqui Diretamente do Pronto Socorro das Panelas para mais um vídeo Minha gratidão a todos, vocês que já são inscritos no canal Todos vocês que assistem cada um dos nossos vídeos Quero fazer um agradecimento especial a todos que participaram da live Fizemos a nossa live sábado passado, dia 6 do 4 Foi uma benção, muita gente entrando ao vivo, interagindo Muito obrigado pelo carinho, pela atenção E a você que já assistiu, mesmo não ter como assistir na hora Mas assistiu depois, obrigado também E você que vai assistir, é um prazer muito grande Ter a cooperação de cada um de vocês, tá bom? Como vocês viram aí, estou com uma panela diferente de hoje Uma panela verde A cliente chegou aqui e disse que não estava pegando pressão E eu olhei assim, dei uma olhada por cima Aparentemente está tudo ok, né? Mas olha só galera, é o seguinte Um dos problemas que muita gente acha que por falta de conhecimento Outros por descuido mesmo, tá? Eles nunca tiram essa peça aqui pra ver, tá? Nunca tiram o peso pra fazer limpeza, organizar Eu estava observando aqui, ó Vou tirar aqui pra você ver, ó Tá vendo, ó? Então veja que aqui juntou bastante coisa, ó Certo? Isso aqui impede que o peso Vede aqui em cima Eu estava observando dentro também, ó Muita gordura, né? É normal o tempero O pinhãozinho gaste Sair, aí o pinhãozinho vai Vai gastando A sujeira impede que ele vede, que ele gira Então olha só Ele não está girando aqui, ó Ó, ó Está topando embaixo aqui, ó Ele tinha que ficar assim, ó Meia altinha aqui, ó Mas está topando embaixo, né? Então, já fica aí a nossa dica Dá uma olhada nisso aqui, ó Panela nova, bonita Né? Panela verde Marca boa Brinox, tá? É... Três litros só 70 kPa Não é das mais grossas Mas é... Tá na... Tá dentro da meta aí, né? Outra coisa que eu vi Você vê aqui Esse cabinho folgado, ó Tá certo? Muita gente não sabe Mas, ó Vou tirar até com a mão Porque está solto isso aqui, ó Ó Esse... Esse sistema aqui O parafuso, ele é... Ele é fixado De dentro pra fora Então ele não sai daqui, ó Mas é que que acontece Eu preciso, de vez em quando Dá uma apertadinha Pra ela não trabalhar folgada Porque se ela trabalhar folgada Ela acaba quebrando o cabo Por estar folgado, tá? Tá, ó Eu vou começar por aqui já Já aperta nesse cabo aqui, ó Quando você desmontar Um cabo desse Perceber que o parafuso Tá muito enferrujado Pra você Você já vai Já pega e Já tem que dar um jeito de trocar Esse parafuso, tá? Vou aproveitar aqui a A oportunidade Como vai mexer na panela E vou jogar aqui Um contra ferruj nela Vai dar uma conservada, né? Fica um cheirinho Meio desagradável Mas Já ajuda pra ela Não ficar muito Enferrujada lá dentro, tá? Conserva um pouco Queira que não queira Isso aqui Acaba entrando água, né? Mas, ó Fogou Dá uma boa apertada Como vocês viram aqui também O fundo dela Tá meio redondo, né? Eu vou dar uma sentadinha Descubinho dela aqui Eu tenho uma retinha de borracha Mas eu gosto de fazer Com a madeirinha assim, galera Já vai baixando E a própria madeira Vai dizendo Quando tá na hora de parar Tá vendo, ó? A gente não tá na hora de parar Agora, ó Pra ver aqui que ela já Já amassou pra dentro, né? Depois que eu faço isso Eu vou aqui Dou só um Uma alinhadinha por dentro Geralmente Às vezes tem uma amassadinha, ó Com essa pontinha aqui Dá pra gente trabalhar aqui Nesse amassadinho, tá? A boca dessa panela Não tá estufada Então a parte da panela Praticamente é isso aí, tá? Agora eu vou Eu vou desmontar aqui, ó Já separei aqui Um pinto central novo E uma E um peso E a gente vai trocar Essas pecinhas Depois vamos verificar Se ela vai pegar pressão Ou se tem que desempenhar Alguma coisa, tá? Então como vocês podem ver aqui, galera Eu vou desmontar pra você ver Olha como tá isso aqui, ó Então É A sujeira Tá? Sujeira A gente Mostra aqui A situação Mas Nada de expor A dona da panela Ou o dono da panela, né? A gente só mostra pra você ver Pra dar essa advertência aí Às donas de casa, né? Muitas não sabem Mas A panela Ela já vem com essa rosca aqui, ó Que é exatamente pra você tirar O peso Quando precisa Tirar e colocar, tá? Fazer a limpezinha Isso é Essencial, tá? Outra coisa, ó Tá entupido Lacrado 100% O pinto central De gordura, ó Não tem nem Não sai nada por aqui, ó São os pequenos detalhes Coisa simples Mas que faz uma grande diferença Quando A gente Faz essa manutenção, né? Como ele ficou muito tempo Sem fazer a limpeza Sem nada Agora ele tá saindo Forçado Aí quando sai forçado Assim Ele acaba estragando A rosca, tá? Então é A gente vai descartar Esse Descartei esse pinto central Aqui Porque ele estragou Toda a rosca, né? Beleza? Então, galera Como eu disse, né? Até que tem rosca ainda Mas Estragou um pouco Aqui na hora de tirar Então eu não vou nem tentar Fazer a limpeza nele Eu vou botar logo um novo Limpar aqui a A panela Bem direitinho, né? Já teve um carro Dessa cor Um gozinho verde É linda Essa cor É um verdinho Clarinho, né? Se eu não me engano O nome dessa cor é ciano É de verde e azul É A inovação Aí é Nas panelas também, né? Começou mais sendo Panelas Na cura alumínio E Preta, né? Agora Estão lançando aí Verde Vermelha Semana passada A gente fez um vídeo aí De uma panela Azul, né? Fizemos um vídeo Mostrando uma panela azul E assim O tanto que seja Boa, né, galera? Eu sempre Aviso aí Para as donas de casa Se o dinheiro der Compre a panela De Que marca 80 KPA Acima no fundo, né? Me desculpe aí Os fabricantes De panela A A 70 KPA Tá dentro Da Norma Estabelecida Pelo Inmetro Mas Para Quem vai usar Se puder Comprar uma Mais enforçada Vai dar menos manutenção O alumínio é mais grosso, né? Vai dar menos manutenção Vou dar uma sentadinha aqui, ó Para isso não Se repetir Eu vou botar Duas roelas De 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 alumínio Que vai dar uma reforçada No 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 alumínio da tampa, né? O alumínio é fino A gente que tá no dia a dia Com as panelas Aí você Você Entende, né? Os vendedores de alumínio Vem aqui Para vender alumínio Para mim Aí eu começo a observar O catálogo dele Eu pergunto pelas medidas Das panelas Às vezes Alguns deles Trazem amostras E aí Quando eu falo Para eles Sobre Essas questões Se o alumínio É bom ou não Quando eu esclareço Para eles Eles ficam Alguns deles É Você conserta Você entende Outra panela Que se eu fosse Comprar Para mim Eu não compraria É aquelas Que o pinto central É aqui, ó Tá? Elas dão Muito problema Quando o pinto central Não é no meio Da tampa Tá? Então Fizemos uma limpezinha Botei duas roelas Por dentro Limpou Desculpa Montou direitinho E ficou mais reforçado Agora apertou Aqui eu vou Não vou mexer Nessa válvula Só se porventura Ela der vazamento A gente troca Mas por enquanto Tirei só para fazer A limpeza Mesmo No lugar Da válvula Aqui Isso aqui é silicone Né? Molinha Então Se ela der vazamento A gente troca Se não der Vou agora Também aqui Fazer uma limpeza Na calha E vou tirar Todos os amassadinhos Que tiver Tá? Como a panela É pintada De verde Então eu não Eu não tô Escapando Aquele negócio Eu não tô forçando Muito Tô limpando Com a borrachinha Pra não tirar A tinta Tá? Limpando Com a buchinha Mas é boa A panela A marca Brinox As panelas De inox Deles É muito boa As peças De inox É muito boa E eles agora Fazem também Também A panela De pressão Né? Eu vou usar Aqui Esse aqui É um haste De panela De pressão Feito Um Matado Aqui Os cantinhos Dela Tá vendo? Entortou Um pouquinho Pra poder Fazer isso Aqui Pra trazer De volta Tá? Toda vez Que ela Ter essa Amassadinha Você traz De volta Com essa haste Aqui Aqui Não tem mais Aperta Pronto Praticamente O que Tava Amassado Tava Amassado Saiu Né? Tava Amassado Saiu Vou conferir Aqui Não Tá Não Tá Não Tá Muito Empenada Não Quase Praticamente Nada Tá? Acredito Que fosse Mais Problema Maior Mesmo Aqui Galera Era Sujeira Mesmo Tá Essa Falta De manutenção Na Abressão Né? Da panela Tava Tava Tá ficando uma brecha aqui Brecha essa Que essa peça pode sair a qualquer momento Usou um detalhezinho Que você vai vendo No decorrer do serviço Você vai observando aí Então vou aproveitar aqui Trocar esse backlink Já tem um ferrozinho aqui A gente tira também Pronto galera Alex trouxe esse aqui Se fosse o caso Eu colocava esse aqui também Mas eu ainda acho que esse Esse de alumínio aqui Que é o modelo mais antigo Ele é melhor do que esse aqui Esse aqui com o tempo Às vezes ele abre né E esse aqui não Então Vou colocar aqui o baquelite Tá Devagarzinho aqui A gente vai dando batidinha Lembrando que Se você for colocar aí O baquelite não entrar É melhor você esquentar a haste Viu Você esquenta a parte de feco Aí o outro entra certinho Pronto Tá no jeito aqui Trocamos também aqui O baquelite Agora ficou Com o nome Penedo Vou testar aqui Pra ver se ele vai pegar pressão Pronto Pegou pressão Certinho Como eu disse A boca não estava amassada A tampa Um pouco empenada Botamos agora Esse conjuntinho novo E o baquelite né Às vezes você me pergunta Quanto fica né Olha aqui é o seguinte Esse conjunto É 15 reais Certo Esse plastinho aqui Eu vou cobrar 5 Dá 20 Certo E Vou cobrar só mais 5 reais Aqui da Da montagem Essa pequena regulagem Foi feita Então vou fazer 25 reais Aqui pra dona Pra dona Selma Tá pronta Panelinha verde dela Pra ir pro fogo Mais uma vez Fazer uma carninha Nós estamos aqui À disposição Trabalhamos no centro De Serra Talhada Na rua Deputado Arfran O nível de rodói 495 Estamos à disposição Pra todos os Serra Talhada E cidades vizinhas Tá certo Não fique com a sua Panela quebrada aí E tenha muito cuidado né Lembre sempre De tirar Esse peso Fora Fazer limpeza Desentupir Porque é essencial Para você Conservar a sua panela aí Forte abraço Obrigado pelo carinho Pela atenção Pela inscrição Por compartilhar E me ajuda aí Deixando o like Quanto mais você Deixar like Mas o Youtube Entende que o conteúdo É bom E aí nossos vídeos Vai mais longe Deus abençoe Fique com ele E até o próximo vídeo